Oi, voltei. Eu tinha prometido que eu ia falar mais sobre humanização do parto, então hoje é o dia de falar um pouquinho mais dos termos técnicos muito importantes para caracterizar, classificar um parto como humanizado ou não. Hoje eu queria sugerir para vocês um artigo da Carmen Simone Grillo Diniz, Humanização da Assistência ao Parto no Brasil, os muitos sentidos de um movimento. E é muito legal a leitura do texto, faz com que a gente entenda a história desse termo e como o termo tem sido utilizado de uma maneira muito maleável, flexível, para expressar algumas questões e fazer algumas considerações acerca do parto e do nascimento, especialmente no Brasil. Então eu tenho visto muita gente falando aí sobre humanização do parto, parto humanizado, e às vezes a pessoa não tem nem noção do que é. Então quando eu começo a conversar com um casal e eles falam assim, ah, eu queria tanto um parto humanizado, eu vou tentar entender o que eles estão tentando dizer. E o terminho mal entendido, mal usado, mal compreendido. Gente, humanização do parto não tem nada a ver com parto na água, parto em casa, parto assistido por doula, que aliás isso não existe, né? Tem a ver, não tem a ver com aqueles vídeos lindos que a gente vê no Face, no YouTube, super romantizado, com todo aquele cenário preparado, velhinha, até cachorrinho participando da cena do parto. Pode ser um parto humanizado assim? Pode, mas não é isso que caracteriza o parto humanizado, ok? O parto humanizado, ele pode acontecer em qualquer lugar, contanto que ele esteja respeitando algumas regras básicas. Na verdade, existe um tripé básico que faz com que a gente compreenda se um parto foi humanizado ou não. Como eu disse no vídeo sobre tipos de parto, não dá pra classificar um parto antes do acontecimento dele. Mas se você tá buscando a humanização do seu parto, você pode buscar por três características principais. Um, autonomia e protagonismo da mulher. É seu direito, mulher, escolher aonde você quer ter o seu bebê e como você quer ter o seu bebê. Então pode ser um parto normal ou uma cesariana. Depois de receber todas as informações possíveis, todas as informações necessárias pra fazer uma escolha consciente, você deve exercer a sua autonomia de escolher aonde e como você quer ter o seu bebê. A Organização Mundial de Saúde ainda preconiza que a mulher tem o direito de, além de escolher aonde ela quer ter o seu bebê, simplesmente comunicar isso à sua família e ao seu parceiro. Pra que ela exerça o protagonismo desse momento em que ela será a mais afetada, além do seu bebê. Lógico. Então ela tem o direito civil, legal, de poder escolher aonde e como ela quer ter o bebê, depois de receber todas as informações necessárias. O segundo pé desse tripé tão importante é que o parto é um evento integrativo e transdisciplinar. O que significa isso? O parto, ele deve estar na cabeça de todo mundo de que ele é da mulher em primeiro lugar, ele é realizado pela mulher em primeiro lugar e que essa mulher tem o direito de receber um pré-natal onde ela tem uma atenção específica para todas as suas necessidades enquanto gestante e depois como aquela que vai parir um bebê. Então você tem transdisciplinaridade, você tem uma série de profissionais que podem estar envolvidas nesse parto. Não apenas o médico obstetra, você tem nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e uma série de outros médicos, né, outras disciplinas que podem estar envolvidos na cena do parto. Então você tem os pediatras, o neonatal, o corpo de enfermagem, você tem uma série de pessoas que podem dar atenção ali naquele momento e que é integrativo. Então que essa mulher esteja recebendo a atenção devida tanto no seu pré-natal quanto na hora do parto, porque cada mulher é uma mulher e cada parto é um parto. Então se você tem uma mulher que tem uma cardiopatia, ela precisa da presença de um cardiologista. E o cardiologista, junto com o obstetra, um integrando com o outro, né, os seus conhecimentos podem ajudar essa mulher a ter um parto o mais satisfatório possível para o caso dela, ok? E um terceiro ponto muito importante na questão da humanização do parto é o respaldo da medicina baseada em evidências científicas. Então por que que está sendo feita tal conduta na sua gestação? Por que que está sendo utilizada tal medicação? Por que que você tem que passar por isso ou por aquilo? Isso tudo tem que estar respaldado pela medicina baseada em evidências científicas. Então não é um axômetro, não é uma medicina da bola de cristal. Existem evidências, existem números, existem estatísticas que me mostram por que que eu preciso ir para uma cesariana nesse momento. É uma cesariana de emergência? O que que aconteceu? Quais as evidências científicas para que essa cesariana me seja indicada? Quais as intercorrências dentro de um parto normal que podem me levar para realmente precisar de uma cesariana? O que que dentro do meu parto normal realmente precisa ser feita uma intervenção? Como o rompimento da bolsa, a episiotomia, que ela não seja de rotina, mas baseada numa evidência. Quais as evidências para que seja feita uma episiotomia nessa mulher? Então você tem aí diversos assuntos que precisam de um respaldo de uma medicina baseada em evidências científicas. Isto é, tem pesquisa que comprova isso? Que isso é realmente um fator de risco? Ou isso é só um mito? Isso é só uma lenda urbana? Isso é só um dado mal utilizado para pressionar e passar medo nas mulheres para que elas optem realmente por uma cirurgia? Então você tem aí essas três características muito importantes que fazem com que o seu parto realmente tenha sido ou seja um parto humanizado. A gente conversa mais da próxima. Tchau, tchau.